Mútumbá, paquete mútumbá, calófé, paquete calófé, mútumbá, paquete mútumbá e saravá, paquete saravá. Está entrando no ar mais o programa Nas Flores da Angola, que essa pessoa aqui nos fala, Joãozinho de Xangô. Gente, é o último programa de 2017, 16, é o último programa de 2016, e 2017 faz 10 anos que o programa Nas Flores da Angola está no ar. E vai ser um ano onde a gente vai voltar a fazer várias coisas, eu prometo a vocês, por menos tempo mais vão fazer, e a gente já começa despedido de 2016 e iniciando 2017, apesar que o programa faz 10 anos, mas o homenageado é todos vocês, porque se não fossem vocês, meu programa não estaria no ar. Então o que a gente vai fazer? Eu, a equipe de 12 do programa Nas Flores da Angola, vamos sortear entre as pessoas essa baiana. Vai ser a baiana, o pano de cabeça, e o pano da costa. Então a TNE Nas Flores da Angola que fabrica. E é modelo exclusivo, tá gente? A baiana que a gente está sortiando aqui, ninguém vai ter igual, porque eu não faço igual, tá? Então, já começamos, terminando o ano e já começando o ano, com esse lindo presente do programa Nas Flores da Angola, para todos vocês. Vocês que queiram participar do sorteio dessa roupa, é só entrar em contato com qualquer telefone que vocês estão vendo aí embaixo, dando o telefone para contato e o nome de vocês, porque antes do carnaval, antes do programa sair de férias, que na época do carnaval a gente sai de férias, nós vamos sortear entre todos que ligarem, todos que mandarem pelo Face, todos que mandarem pelo e-mail, nós vamos sortear, tá? No Rio, Grande Rio, fora do Rio, fora do Brasil, a única coisa que eu falo é que fora do Rio, fora do Brasil, a pessoa vai ter que pagar o frete. No Rio, Grande Rio, não. É comigo. E quem sabe eu vou aí na casa de vocês, levar essa baiana que se for sorteada, quem sabe eu vou aí na casa de vocês, levar essa baiana pessoalmente. Tá aí o desafio. Vocês que queiram participar do sorteio da baiana, começando com o presente dos 10 anos do programa das Furas na Bola no Ar, é só vocês ligarem, dar o nome de vocês e telefone para contato, tá legal? Bem, gente, a saia tem 4 metros de roda e 1 metro de altura, tá? Outra coisa, gente, como o programa é minha hora, a gente tem que fazer um pouquinho mais correndo, não é legal? E, como todo ano, no último programa do ano, eu faço previsões, que é para a gente poder saber o que vai acontecer em 2017. Primeiro de tudo, eu, Joãozinho de Xangô, eu não faço, eu não jogo para ver qual é o santo que vai reger. Eu aprendi com meus antigos, que o primeiro dia, do primeiro dia do ano que cai, aqueles orixás que pertencem àquele dia, é os que vão reger o ano. Eu não sou conto quem joga, quem fala o santo, estou falando eu. Então, para mim, o que vai acontecer? Dia 1º de janeiro, vai ser no domingo, automaticamente, para mim, o que vai reger o ano é todas as Iabás e Vulgi. Todas as Iabás e Vulgi. Então, vai ser um ano onde a mesma coisa que vai ser muito rígido, vai ser um ano também muito alegre. Graças a Deus. O ano que é regido pelas Iabás são mais determinados, são mais taxativos, são mais trabalhosos, porém mais detalhistas. Porque todas elas vão se juntar, para justamente com as energias delas, levar a gente para frente. Então, vai ser um ano onde as mulheres vão parir mais. Mulheres vão parir mais. E vocês que têm criança abaixo de 10 anos vão ter um pouco de problema com o negócio de saúde. Mas a saúde de criança mesmo, está legal? Vai ser um ano onde a política vai ter umas grandes revelações e essa bagunça ainda não vai terminar, não. Está legal, gente? Essa bagunça da política, só lá para junho, julho, meado de agosto, entre julho e julho, é agosto que vai ter uma melhora. Com respeito ao desemprego, vai ter um pouco de queda do desemprego. Mas as pessoas têm que se formar mais. Não dar mais para poder só estar com o primeiro ano e vai conseguir um emprego bom que vai crescer lá dentro, não. Está legal? No ano, com respeito à violência, infelizmente, vai crescer um pouco mais a violência, sim, no urbano. Não nas comunidades. Nas comunidades vai diminuir. Mas no urbano, realmente vai crescer. Com respeito à saúde, ainda vai ter muita porcalhada sendo posta para fora, mas vai ter uma melhora, sim. De 100% pode ter umas 30% de melhora. Mas vai ter uma melhora, sim, mas ainda tem muita porcalhada para sair. Está legal? Ah, lembra da presidenta? Que todo ninguém mais fala nela? Vai ter assunto com ela também. Onde vão tentar fazer uma injustiça com ela e a coisa vai ferver mais ainda. Porque tem gente que eles não estão catucando, porque sabe se catucar, vai acabar sendo catucado. Infelizmente. Ou felizmente, né? Com respeito à educação, também vai ter uma melhorazinha, tá, gente? Na educação, as pessoas vão ter mais. Apesar que a política da educação vai mudar muito, porque as pessoas vão exigir mais da educação e os alunos também vão ter que abaixar um pouco a guarda, que deram muito... Para mim, deram um pouco de liberdade, eles estão abusando, entendeu? Isso vai ter uma queda. Ah, e tome cuidado, porque pessoas que moram em lugares de risco vai ser um ano de muita chuva. E não vai ser chuva pequena, não, tá, gente? Vai ser ano de ventarias e chuvas fortes. Então, vocês que moram em área de risco, tome muito cuidado, que até o final de março, infelizmente, vai ter muita gente tendo desempregada por causa de vento ou por causa de chuva. Tá legal? Vai ser um ano que não vai ter muito problema com o negócio de água, não. Pelo contrário, as águas vão ficar bem estabilizadas, tá legal? Com respeito ao futebol, vai haver muita mudança dentro do futebol, mas também vai ter muito crescimento. Pessoas novas surgindo no futebol, onde as pessoas vão gostar mais. Vão ter mais... As pessoas vão estar um pouco mais fiéis com seus times, porque hoje muda de... Todo dia muda jogador, todo dia muda tudo, todo dia muda tudo. Esse ano vai ser um ano mais estabilizado com respeito ao futebol. Ah, vocês querem saber quem é que vai ganhar o carnaval? Cabeça de juiz e bunda de criança, a gente não sabe o que vai sair. Mas uma coisa eu garanto. Vai ser uma azul e branca. Com respeito à espiritualidade, as pessoas vão se ver mais espiritualizadas, as pessoas vão voltar mais para o seu lado, não importa a religião, mas as pessoas vão se voltar mais para as suas religiões para poder justamente dar um pouco de paz no coração das pessoas, tá legal? Vai haver também mudanças com respeito às leis. Com respeito às leis, vai ter mudança para melhor sim, tá legal? Porque tem muita gente que está com... Está sim, com o rabo preso, com medo que chegue o seu nome. Então vai tratar de fazer certas mudanças e vai dar um pouco mais de paz a nós trabalhadores. A classe é inferior, como eles falam, não é verdade? Ah, e outra coisa também. Brasil vai ganhar alguns títulos, hoje vai ficar muito bom, vai crescer o título do Brasil, porque ele está muito mal visto lá fora. Esse vai ser o ano de 2017 para cada um. As mudanças que para mim, eu que o pai Joãozinho está pretendendo fazer é ficar magrinho. Todo mundo fala isso, né? Esse vai ser o ano de 2017, onde um ano muito bom para quem vai saber aproveitar. não tem aquela velha cantiga das almas, as almas dá para quem sabe aproveitar. Esse ano de 2017 vai ser assim. Vocês, toda a lua cheia, durante... Uma vez no mês, na lua cheia, vocês podem botar frutas dentro da casa de vocês e oferecer a todas as iabás e a vôs. porque não tem aquele bichá que não aceita fruta. Então, vocês pegam. Não precisa botar muita coisa, não. Vocês pegam um cestinho, botam frutas, botam trigo, botam folhas de erva prata, vocês podem botar macassá, vocês podem botar para raio. E oferece as iabás. Bota um pouquinho de cada folha, bota essas frutas, oferece as iabás, pedindo as iabás, prosperidade, saúde, caminho, trabalho, força, amor. Amor. Eu tenho certeza que elas vão ajudar vocês. E está chegando a hora da nossa oração. Está chegando a hora da nossa oração, meu filho? Não? Então, vamos continuar. Você aí que está querendo um amor para 2017, será que você pode fazer? Pega-se Macassá. Uma erva chamada Macassá. Muita gente também conhece como Catinga de Mulapa. Você vai pegar Macassá, pétala de rosa amarela, um pouquinho de açúcar mascavo, olha só. Macassá, rosa amarela, um pouquinho de açúcar mascavo, está legal? Vai fazer um banho, vai botar de um dia para o outro no sereno. Quem mora em apartamento, bota a próxima janela, na lua cheia. No dia seguinte, à noite, à noite, no escuro, você vai tomar esse banho, vai lavar o rosto e o resto você vai jogar. Quem tiver quintal, que possa tomar esse banho no quintal à luz do luar, fica melhor ainda. E você vai pedir ao axum, que o axum traga um amor para você, que o axum traga uma pessoa bacana, que o axum traga uma pessoa companheira. Acabou de tomar aquele banho, você vai juntar essas ervas para a prada rosa direitinho e vai botar no pé de uma roseira ou no pé de uma árvore frutífera, menos em pé de jaca. Está legal? Porque jaca pertence a zianina, o negócio vai ficar legal. Então, você bota no pé de uma árvore frutífera e pede ao axum. Ah, pede ao axum carê. Pede ao axum carê. O axum carê. Me traz um amor, me traz uma pessoa legal, me traz uma pessoa companheira, que eu tenho certeza que ela vai te ajudar. Está legal? Ah, você que está precisando de emprego, quer começar 2017 trabalhando, o que você faz, meu filho? Pega, para raio, abre caminho, para raio, abre caminho e ao piste. Para raio, abre caminho e ao piste. Faz um banho. Tá? Massar as ervas, lava o rosto, coa, lava o rosto, joga o resto do corpo para baixo e pede a Ogum, ou a Manjá Ogunté. Pede a Manjá Ogunté um caminho, que ela lhe dê caminho para trabalho, para você conseguir um bom trabalho. Não emprego. Emprega uma coisa, trabalho é outra. Um bom trabalho para você aos poucos conquistar aquilo que você quer. Está legal? Ah, para terminar, você que quer parte dentro da sua casa, pega, faz, pega a canjica, cozinha a canjica, em cima dessa canjica você bota umas rodelas, está legal? Umas rodelas de pera. Corta a pera em rodelas e vai fazendo, em volta da canjica, vai aparecendo um caracol, que você vai pegar o maior pedaço até chegar em um pedaço menor. Joga um pouco de açúcar e pede aí a manjá, que a manjá traga paz para dentro da casa da família de vocês, para a casa de vocês, para o companheiro de vocês, para a companheira, que eu tenho certeza que a manjá vai ajudar. Chegou a hora da nossa oração. Vamos lá? Ainda tem muita coisa para a gente falar. Povo do Oriente, vós que tenham poder, através da luz divina, peço que traga a paz e a cura para esses irmãos que encontram-se com alguma enfermidade, transformando e purificando um simples copo de água em um poderoso remédio da cura. Em nome de Pai Oxalá, salve o povo do Oriente, salve o caboclo soltando as matas. Oxalá que é Pai, tem pena de nós, tem dor, a volta do mundo é grande, seus poderes são maiores. Nananangê, nananangá, nananangê, ô meu Pai Oxalá. Sua gog estava cheia, sua gog lá no mar. Sua gog estava cheia, sua gog lá no mar. nós queremos, nós queremos alcançar as graças de Pai Oxalá. Nós queremos, nós queremos alcançar as graças de Pai Oxalá. que o povo do Oriente, que o Caboclo do Armado, junto com todos os caboclos de cura, traga paz para cada um de vocês e salve. daqui a pouquinho eu volto com mais um quadro do programa, das Folhas da Angola. gente, que 2016 foi muito difícil. Não foi só para vocês, não? Para mim também. É que eu falo, 2016 acho que foi o ano do desafio, não é, miscrita? Foi o ano do desafio. Foi o ano da gente, acho que a gente foi testado no nosso poder de pessoa, nós fomos testados pelo nosso caráter, nós principalmente, nós fomos testados pela nossa fé. Porque tem muita gente que tem fé de troca, não é verdade? Eu dou aquilo para receber aquilo, mas nós que temos fé, não é fé de troca, é o acreditar. que não teve aquele que não passou por situações esse ano, que se não tivesse fé, a primeira coisa que ia fazer era se revoltar. Porque muitas vezes, eu conheço muita gente, também aconteceu isso comigo, de a gente perguntar, será que o orixá está do nosso lado? E logo depois a gente falar, com certeza ele está. Com certeza ele está. Não é fácil você receber um telefonema e nesse telefonema o seu mundo desabar. É como se tivesse um chão aberto e você ficou ali. Não é fácil você chegar no seu trabalho, como o mundo chegar, e falarem assim, a diretoria está lhe chamando, ou então, não é departamento pessoal, mas agora é, não é que é? Ah, esqueci o nome. Oi? É recursos humanos, né? É um negócio assim. E quando você te chamam, que você sabe que o negócio está difícil na firma, e que te chamam, você já sabe que a coisa já não é muito boa. Não é verdade? Do médico me falar, vamos repetir, vamos repetir esse exame que não ficou muito esclarecido? Isso é horrível. Porque você sabe que os médicos estão vendo alguma coisa ali que não está legal. Então, esse ano foi o ano do desafio. Para mim, foi o ano do desafio. 2016 foi o ano do desafio. Além disso, foi o ano arrastado. Fala a verdade, gente. O ano, para mim, só ocorreu depois de junho para cá. Porque antes, gente, mais não acabava. Mais não acabava. Não é verdade? Foi o desafio para vocês aí também. Estão acostumados a ter o pagamento no final de mês e o pagamento veio até essa parte. O resto vai ser dividido. Imagina a cabeça de vocês. Imagina a preocupação de vocês. Porque a dívida não divide. É verdade? Você não pode chegar para a pessoa do aluguel e falar, olha só, meu pagamento foi dividido em 10 e vou dividir seu aluguel em 10 também. Infelizmente, não é assim. Então, é o que eu falo. Foi um ano de desafios. Foi um ano que a gente, muita gente até, teve aquela coisa de, poxa, eu não sabia que eu tinha capacidade de fazer isso. Porque está acostumado naquela mesmice e o desafio veio. Então, você percebeu que você também tem outros caminhos para andar. não é fácil. Porque eu aprendi com meus santos que o recomeço, meu filho, é muito pior do que o começo. Mas a gente está aqui em pé, vale a pena, não está vendo eu, eu tinha 2 horas por semana de programa e hoje eu tenho meia hora. a minha felicidade hoje continua a mesma. Mas no início, Deus sabe como eu fiquei. Eu me senti de injustiçado a pensar duas vezes se eu ia continuar com o programa. Não estou aqui. Porque eu pensei em todos vocês que estão aí do outro lado, que me assistem, que me acompanham. Hoje em dia me acompanham até pelo YouTube, né? Eu só tenho a agradecer. Foi uma mudança muito grande? Foi. Tinha programa que até muita gente falava, o Alcadre Santo, o programa hoje foi meio este linguiço. Porque não tinha assunto. Hoje é meia hora porque tem que fazer tudo correndo. Não foi uma mudança? E é que eu falo, meus amores. Acabou. Acabou. Graças a Deus eu faço assim, ó. Oh! Passei. Ah, não é, gente? A gente olha assim, ó. Passei. É com dor, sem dor, com emprego, sem emprego. Não é fácil. Quantos, quantos que a gente olha assim? Meu Deus, ficou pelo caminho. Porque esse ano, gente, o que morreu de gente também, eu estava no jubi, né? Morreu muita gente só. Mas como eu faria do outro programa? Não era a minha hora. Infelizmente, a velha foi lá do meu lugar. Entendeu? Mas olha, o que eu conheço de gente, olha, só conhecido meu, conhecido meu, foram os 20, o arrastão para o lado de lá foi grande. Deus me inventou. Está entendendo? Porque morreu muita gente. Então, eu sei que muita gente hoje está aí pensando nos gente que morreu durante o ano. Deve estar triste aí, deve estar chorando. Não faça isso, não. Não é com a tua tristeza que você vai dar paz ao espírito de quem você foi. Não é com a sua tristeza que a pessoa que se foi vai ficar feliz. A pessoa que se foi vai ficar feliz? Você é feliz, festejando, brincando, rindo. Porque se tristeza, meu filho, trouxesse alguém de volta, a minha família inteira que fui para lá, principalmente meu pai, minha mãe, meu irmão, estavam aqui batendo na minha porta. E eles todos já foram, fora dos parentes que eu amava de paixão. fora filho de santo, eu perdi dois filhos de santo esse ano. Não é fácil para um zelador que cuida tão bem dos filhos que eu acho que eu cuido bem dos meus filhos, por isso eu tenho filho de santo que está comigo há mais de 30 anos, perder. Então foi um ano difícil. Foi um ano real. Para mim, foi um ano do teste. Eu acho que os orixás se juntaram, os astrais se juntaram e vão falar vamos fazer teste com a humanidade para saber até onde vai a fé deles. porque se a gente hoje está em pé graças à nossa fé. Com dinheiro, sem dinheiro, rindo, mas sem saber o que vai fazer amanhã. Então, meus amores, vamos festejar, vamos brincar, vamos ouvir. Conseguimos passar. é verdade? É verdade? E que 2017 seja de muita paz, de muita prosperidade para vocês. Tá legal? Vou ensinar para vocês agora, rapidinho, mudando de assunto, vou ensinar para vocês um defumador que é para vocês fazerem no final do ano, na semana do final do ano, e fazer um defumador no início do ano. Então vamos lá. Final do ano, vocês vão pegar mirra, casca de cebola, casca de alho, enxofre, açafete e bosta de vaca. De vaca de boa, que a gente não sabe o que vem daquela caixinha, né? Ninguém vai ficar perguntando se a bosta é do vaca ou é do boi. Então eu vou repetir. Mirra, casca de cebola, casca de alho, enxofre, açafete e bosta de vaca. Você vai fazer esse defumador, se possível, no último dia do ano. Vai fazer esse defumador. De dentro para fora. Tá legal? E faz o defumador como vocês fazem na casa de vocês, normal, de fora para dentro, de ano para fora. Mas não deixa fazer esse defumador, não. Limpou a casa de... Fez o defumador, aí limpa a casa de vocês, bota cheirinho, bota incenso. Não é verdade? Para dar um alívio na casa de vocês que vocês estão botando a negatividade do ano para fora. As simpatias que eu ensino no final do ano, porque esse negócio de usar roupa amarela, essas coisas todas, eu todo mundo já sabe. O que vocês podem fazer? Meia-noite em ponto. Tá? Mas meia-noite não na hora de verão, tá? Meia-noite, que no caso é uma hora da manhã, vocês vão pegar moedas, moedas, tá? E vai pedir, tá? Vai pedir a Xangô, que Xangô traga dinheiro para a casa de vocês, que dinheiro, que Xangô traga fortuna para a casa de vocês, que Xangô traga prosperidade, que o dinheiro de vocês dobre cada vez mais. vocês vão pegar essa moeda da porta da rua e olhar para dentro. E deixa as moedas lá. Ih, nego, vai pegar, deixa pegar, nego, vai fazer com os caras, deixa para lá. O importante é você fazer simpatia. E vai pegar depois, no dia seguinte, no dia primeiro, depois, vai pegar as moedas que ficaram pelo chão, vai botar num lugarzinho reservado. No dia de... no dia 6 de janeiro, que é o dia de... dia de reis, vocês vão pegar essas moedas e vão botar num lugar movimentado. Ou na porta de um banco, numa praça, numa praia. E vai... Tenho certeza que Xangô vai trazer ou ou ou, aqué, arame, bufunfa, dinheiro. Faz-me rir para a casa de vocês. Tá legal? E o defumador, rapidinho, e o defumador que vocês vão fazer na primeira semana de janeiro, vocês vão botar alicrim, beijoim, incenso, açúcar, café, canela, cravo e erva doce. Alecrim, beijoim, incenso, alfazema, açúcar, café, cravo, erva doce. E vão fazer esse defumador de fora para dentro, pedindo a todos os gastratos que tragam tudo de bom para esse ano que vai se iniciar dentro da casa de vocês. Bem, gente, está chegando o final do programa. Eu, Joãozinho de Xangô, estou doando, no último programa do ano, antes da oração, antes de tudo, eu vou preparar isso aqui porque eu quero agradecer e festejar com vocês um feliz ano novo. mas antes deixa eu já preparar porque a gente não pode demorar. Então vamos lá, fazer nossa oração. Xangô, meu pai, senhor do meu destino, aquele que tem o poder de separar o bem do mal, livrar-me da inveja, do olho grande, das doenças, das injustiças que afloram a cada dia que se inicia nessa terra de meu Deus. com o seu poder e o seu machado, dai-me forças para levantar-me todos os dias com saúde, disposição, coragem e fé. E com a certeza que voltarei para casa e ficarei em casa sob a proteção dos orixás, é que eu não canso de dizer que o Senhor é o dono do meu destino até o fim. E se um dia eu perder a fé no meu Senhor, rolai esta pedreira sobre mim, meu pai, Xangu. Gente, essa taça aqui, essa taça aqui é para justamente a gente festejar o ano que vai se iniciar. Essa aqui é de vocês e essa aqui é a minha. feliz ano novo que vocês festejam bastante e mutumbá para que é de mutumbá, calofé para que é de calofé, mucuio para que é de mucuio e sarabá para que é de sarabá. Ano que vem eu estou de volta com mais um programa nas Folhas da Angola. Até lá. Até lá.